Música No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas, eu entrei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo, mas te amei Você é muito grágio, eu segui Nas nuvens mais distantes frotoei Você batou minha fonte, eu bebi Sobrou-me as asas, eu então subi Sonhando em teus braços eu voei Eu voei Vou em alto como o sol voa um condom Vendo estrelas no prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Cinco esferas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Foi em você que eu me descobri Mas como aconteceu isso eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você eu nem botei Você é muito mais do que pedir Eu voei É a força da palavra de um rei É a neve que amara meu esqui É o livro onde amar eu aprendi Eu sei Eu sei que em outras vidas já te amei Eu voei Vou em alto como o sol voa um condom Vendo estrelas no prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se foi ferro as minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Que também se foi levou Eu? Cê tem relação lightning udo